Música Olha o galo, olha o galo de Juarez Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Dissol Recuperadoras de Veículos do Sinopo do Mato Grosso E vamos começar mais um vídeo do BDA 4x4 BDA, Bastidores da Águia 4x4 O canal é filmado na Águia 4x4, que é a oficina, que é a nossa oficina Só que nós estamos gravando mais um vídeo da Saga 300 MKM Garbosa, revisão de 300 mil quilômetros E nós decidimos dar um banho de tinta nela, amostrada Nessa meia vida dela Por quê? Porque a gente pegou ela quando eu comprei Eu comprei consciente que ela tinha vários Etox Feitos pelo Zeba Música E o Zeba, vocês sabem, a mão suína dele é, a digital suína do Zeba, ela é, é, a palavra é eterna, é duradoura, é indelével, vamos lá ver? Moçada, sempre que vocês olham, eu fazendo uma avaliação de carro, tem até um vídeo do canal, inclusive até um inscrito me ligou, mandou mensagem pelo zap perguntando sobre a caneta que ele veio usando, testando a pintura daquela SW4, lembra? Essa SW4 aqui ó Clica aqui que você vai ver esse vídeo da SW4, avaliação para compra E ali eu explico porque eu não comprei a caminhonete Muito bem, eu uso, moçada, sempre essa caneta aqui ó, esta caneta Essa caneta, certo? Então vou arrumar a posição aqui, moçada Esta caneta Ela tem essa tabela aí Preto, vermelho, amarelo, verde e azul E as pessoas perguntam, essa caneta funciona? Pois bem, moçada, então agora a gente vai ver se ela funciona de verdade Tranquilo? Aqui na garbosa, por quê? Eu vou mostrar para vocês o que o Zeba fez no paralama ali, beleza? Então moçada, está aqui a garbosa Mais uma etapa desmontada Pega o paralama ali, põe o paralama perto dela aqui por favor Mais uma etapa foi feita, moçada Remoção da porta Remoção da porta Das duas portas traseiras já foram removidas A caçamba foi removida E aí vamos agora fazer a funeleira na parte da frente ali, certo moçada? Este aqui era o paralama dianteiro esquerdo do motorista Certo moçada? E olha o que nós descobrimos Olha a altura da massa que o Zeba passou aqui, moçada Deixa eu ver se dá para vocês perceberem Olha aí, moçada Olha a altura dessa massa No mínimo Uns 7 milímetros No mínimo, moçada Não sei se no vídeo vai dar para perceber bem 7 milímetros de massa aqui, moçada O que acontece? Essa caminete, ela teve alguma batida, alguma pancada aqui Nesse paralama E não foi trocada a peça, certo? E fizeram a famosa Eu foi o dono anterior, enfim Mas não importa o que eu mandou fazer Eu comprei sabendo que tinha esse retoque aqui na pintura, certo? Aí eu olho aqui, moçada Tem uma massa plástica aqui Tem uma massa poliéster aqui E tem um fundo PU aqui e a tinta Olha lá, olha lá Olha lá, vou mostrar para vocês Massa plástica Massa poliéster Fundo PU E a tinta Muito bem Como que a gente vai testar a caneta agora, né? Então, simples, moçada O princípio ativo de funcionamento dessa caneta Qual que é? Ela mede A espessura Ela mede Olha o galo Ela mede a espessura da tinta em relação a chapa, certo? Tem a chapa Aí tem a tinta E aí a gente vai E descobre A espessura Que tiver o remédio O reparo feito O retoque feito Se foi feito pelo Zeba Como esse paralama foi feito pelo Zeba Fica muito grosso Aí a caneta não solta o imã Que ela tem Essa ponta imantada Que mede as micras da pintura Quando está Quando está original Ela solta Vocês viram ali Que eu mandei o Juarez Deixar Uma parte só na lata E a outra parte na lateral ali, certo? Então vamos medir a caneta ali A precisão dela Em relação a este paralama aqui Com este paralama Vamos ter uma base Muito bem, moçada Deixa eu mostrar pra vocês Olha que beleza, certo? Vamos colocar aqui na pintura Ó Moçada Simplesmente não puxa a caneta Olha Não puxa a caneta Viu aí? Não é que está O retoque ficou grosso O retoque Isso aqui é um crime Um cara que faz isso aqui É um criminoso, moçada É um cara que não tem capacidade técnica nenhuma E se ele faz isso Aqui já alcançou a lata Puxou um pouquinho Olha lá Puxou uma miserinha Só que soltou no preto, moçada Então Moçada, o paralama está inteiro Pura massa Aqui também tem uma Uma Um vestígio de ferro ali ainda Certo? Então vou até me abaixar aqui, moçada Olha só Olha a altura da massa, moçada É impressionante, né? O que o Zé vai capaz de fazer? Então, moçada Você coloca lá Não puxa, certo? Nem puxa o ímã Vamos colocar agora, moçada Na lata Para ver se funciona Então vamos Olha, moçada Olha aí Olha lá Olha lá, moçada Olha lá Impressionante, né moçada? Olha aí Olha lá Verde Verde briscando o azul Olha lá Verde briscando o azul Vamos colocar aqui na pintura de novo Olha aí Vamos novamente lá na lata Olha só, moçada Olha lá Verde briscando o azul Olha que coisa Espantosa, moçada E aqui Não puxa Tá vendo? Então, moçada A caneta de teste de pintura Funciona de verdade Beleza Foi aprovada, moçada Aonde tem esse reboco de massa aqui Esse reboco Ela não puxa Olha lá Olha aí, moçada Olha o reboco A altura, moçada Isso é um zebo Muito Zeboso, moçada Olha só Vamos ter de novo aqui Nesse ponto Olha lá Ó Ó Ó No azul Ó Ó lá Ó Aí Ó moçada No azul Ó E solta Aqui Nem puxa Aqui Soltou No azul Viram aí Novamente No azul Então, moçada Realmente A caneta funciona Azul E Verde É quando a pintura Está original Verde Verde Dentro do verde Dentro do verde Moçada É pintura original No azul É quase ferro Como vocês viram E amarelo É um retoque Vermelho e preto É zebice Isso aqui É crime Entendeu Isso aqui Já é crime Nem mais zebice Isso aqui Já é crime Aí moçada Como eu falei Para vocês Um dia Qual é a vantagem Da garbosa Que não me assustou É isso aqui O paralama Está aqui Mas não afetou A estrutura Olha como Está estruturado Está vendo Está tudo original Na estrutura Dianteira Está estruturado Ou seja Não tem nada Que Comprimenta A estrutura Que é isso Que importa Numa caminhonete Ou melhor Num veículo Quando você compra Certo Aqui O suporte Da fechadura Aqui Da dobradiça Do capô Tem até O capéu Original Entendeu Os pontos De solda Não sei se consegue Ver aí São todos Originais Nada manipulado Desse lado Fica Esse lado Aqui A gente pode Olhar Fica O O filtro De ar E ele está No lugar Está vendo O suporte De ar Aqui Também Está no lugar Tudo Ponteado Então O estrutural Da cabine Não foi afetado Nessa pancada Que gerou Aquele reparo Criminoso Do Zeba Netão O que você vai fazer Netão Moçada Vou trocar O paralama Olha o paralama novo Aí Esquerdo Pronto Para colocar Beleza Já aprovete O paralama E vamos trocar O paralama Serviço Padrão Águia Moçada Se é pintura Se não é Padrão Águia Camionete É minha Vou valorizar Foi Deus Que me deu A história Dela De compra Sensacional Então Eu vou Valorizar Tudo Isso Que Deus Me deu Foste Fiel No pouco Sobre Múlti Colocarei O dia Comprar Na Mercedes W4 1515 Também Cheira assim Beleza Moçada Então Vocês viram Aí Mais uma etapa Concluída E a caneta Moçada A caneta De teste De pintura Funciona Beleza Aprovada A caneta De teste Beleza Vamos fazer Um teste Aqui Nesse galão De oxigênio Aqui Moçada Aqui é puro ferro Vamos ver Aqui O que acontece Só para A gente Matar Essa curiosidade Olha só Vamos lá Olha lá Ó O azul Ó Ó lá No azul Viram No azul É isso aí Aqui tem um arranjo Vamos ver Essa arranjo Se tá original Aqui tem um retoque Ó Não Original Ó lá Moçada Original Ó Verde Soltou no verde Ó Beleza Original Moçada Olha lá Soltou no verde Ó Original Combinado Moçada Então é isso aí Caneta de teste De pintura Aprovada E você acompanhou Mais um E aproveitando Esse teste Ficou a par Como está o status Da pintura Da garbosa Portanto Paralama novo Dianteiro esquerdo Será um paralama novo Moçada Beleza É isso aí Tá gostando Dessa série Garbosa 300mkm Então se inscreve No canal Isso Se inscreve Agora Quero se inscrever No canal Agora E dá like No vídeo Dá like Vamos manter Essa pegada Aí Beleza Moçada E assim Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA Seu canal De caminhonetes Classe A Com a mensagem Mais classe ainda Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De caminhonetes Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não se esquece De dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Transcrição e Legendas por Quintena C